Música O vereador Nunes Coelho chamou atenção para a resposta que recebeu da Prefeitura a um requerimento de pedido de limpeza de um terreno público. A resposta dizia que o proprietário do terreno seria notificado. A própria secretaria falou que notificava mesmo. Como é que pode um negócio desse? Porque não tinha conhecimento de que terreno é da Prefeitura. Eu folhar, sentei com a secretária de planejamento, ela... Não, esse terreno pertence ao município. É da Prefeitura. Olha, ó, já começaram a fazer a limpeza. Olha lá. Olha o Paulo Miranda. Já começaram. Mas tem muito o que fazer ali ainda. Nunes Coelho fez crítica à estrutura do sistema de zona azul de Taubaté. Aqueles funcionários que trabalham lá, aí você vai pedir para eles, aí eles, para poder conseguir o sistema, tem que ficar subindo em cima das calçadas, num lugar alto assim com o aparelho, para poder ver se tem sinal, para poder ver se consegue conectar, porque não tem sinal. Tem que carregar um banco, tem que carregar um banco, tem que carregar um banquinho, para subir para poder ver se consegue o sinal, porque o sistema é péssimo, não tem qualidade. Não tem qualidade. Não tem qualidade. Não tem qualidade. Então, a gente está aqui pontuando aos defeitos, a eficiência, a falta de competência.